Os jornalistas Flávio Rico e José Armando Vanucci lançaram recentemente em São Paulo a biografia da televisão brasileira. E como a gente gosta de TV e somos fãs dos caras, estivemos lá e conversamos com vários famosos. Eu perdi a conta de quantas vezes já assisti esse cara de madrugada. Você não tinha nada melhor pra fazer, não. Vai fazer amor. Assistiu a Mauri Júnior. Mara, tudo bem? Tudo maravilha. Onde está você nesse livro, Mara? Nossa, são duas, né? São dois volumes. Eu dei uma olhadinha que tem uma parte que fala muito da programação infantil de outras décadas. Quando eu era criança, eu assistia muito Sítio do Pica-Pau Amarelo. Só que aí, aos anos 80, o pessoal assistia quem? Mara, Maravilha, Xuxa. E eu só tenho que agradecer a Deus. Para mim é uma honra fazer parte dessa história. Ter nascido artisticamente com o Silvio Santos, que vamos combinar, é o ícone da televisão brasileira. É um mito, é um mito. Eu que comecei como garoto apaixonado por televisão, hoje faço parte. Com muita alegria, fiquei muito feliz de ser citado aqui. E hoje eu peguei o livro para dar uma folheada já. E eu estou aqui num programa de 22 anos atrás. Você imagine só, de domingo, que era na Manchete, na extinta Manchete. Eu participei do final da emissora. Para ver se melhoram as coisas do meu país. O que é brinquedo meu aí? Ah, quem não vai querer brinquedo, né? Eu quero agradecer a sua presença. Obrigada. Que dá um tempo, né? Obrigada. Obrigada pela sua presença. Então, aqui meu irmão, que eu comecei a me tocar, que eu estou ficando velho. Você já chegou a ver se você está lá? Cara, eu não vi ainda, não. Não vi, não vi o livro. Já liguei para a minha mulher e falei assim, hoje à noite não tem sexo, porque eu vou ler o livro da dupla. Qual foi a participação da Rede TV, que é uma das emissoras novas da TV aberta, para contribuir nesse livro? Nós somos, acho que a caçula das TVs abertas, né? Nós vamos completar 18 anos esse mês. Estivemos conversando com eles, algumas entrevistas e tal, para mostrar um pouco do que nós estamos fazendo em termos de novas tecnologias, novos conteúdos. Então, acho que a gente tem um papelzinho aí novo, mas importante aí na história, nessa história da televisão brasileira. A gente teve e foi pioneiro em muitas coisas, principalmente nessa questão da tecnologia, né? Sim, como por exemplo, a primeira 100% HD, a primeira tape-less, a primeira transmitir 3D, né? Temos vários feitos aí tecnológicos. Olha, eu sei que Maria Pia está aqui nesse livro, na época lá dos comerciais, quando tinha muita coisa ao vivo. Como que era essa loucura? Era programa ao vivo, sim. A gente começou pequenininha com as pioneiras do balé na televisão, que foi Marília Franco e Lia Marques. Eu tinha um programa na TV Tupi, chamava-se O Mundo na Ponta dos Pés. Era 15 minutos, às terças-feiras, e a gente levava Bela Adormecida, Quebra-Nose, com o grupo. E esse grupo, quem fazia parte? Suzana Vieira. Dançava conosco, é. E vai, e vai. Vai para o chão. As meninas que fazem o fundo do Faustão, dos cantores, nós somos os pioneiros. Começamos a fazer esse tipo de balé. E os cantores já não queriam mais cantar sem ter o balé atrás. Como que é prestigiar colegas de profissão num livro que é completo, conta toda a história da televisão e suas várias nuances? Flávio Rico, para mim, é o decano, né? É o mestre maior, né? Não poderia deixar de prestigiar esse lançamento. Falar de televisão, a gente está com dois monstros, críticos de televisão, colunistas. Para fazer um livro como esse, uma biografia, é muito complicado, é muita informação, né? Nada, eles levaram três anos para concluir. É um trabalho de pesquisa absurdo. O que ajuda muito é que eles vivem o veículo, né? Não é só fruto de pesquisa, é fruto de vivência do veículo mesmo. E você acompanha o trabalho deles no dia a dia, tanto na coluna... Sim, sim. Outra, a gente já fez muitas coisas juntos. Na minha época de colunista, o Flavinho fazia a coluna do Ferreira Neto. Nós éramos as melhores colunas da época, eram as nossas. Com o Zé Armando, a gente já fez muita coisa, inclusive, acho que uns 150 troféus em prensa. Sua bem, Sônia Abram. Bom, complicado. Zé Armando Banuti, é você agora. Olha, Silvio, sem dúvida nenhuma, é uma apresentadora completa. O Armando Banuti, eu já conheço, sou amiga, apaixonada mesmo por ele, como profissional, como pessoa. E o Rico, eu estou conhecendo hoje, tenho muito respeito. Uma pessoa que a gente tem que realmente aprender muito com os dois, né? Os caras fazem parte da história, né? O Flávio eu conheço há mais de 30 anos. Na época que ele era diretor, diretor de um programa de entrevista a Ferreira Neto. Isso era um espermatozoide. Olha só que curioso. O primeiro da fila aqui para receber os autógrafos, né? Também participou da produção do livro, né? Como é que foi, Elma? Ah, uma experiência sem preço. É um livro que estava faltando para a história da televisão, para a preservação da memória. Toda a minha carreira é em volta disso, dessa preservação. E ver isso agora num livro não tem preço, porque não é a história apenas do que eles viveram, o Vanucci, porque eles também são personagens, o Vanucci e o Flávio Rico. Mas também é uma história dos pioneiros, dos profissionais que criaram. Minha família é de pioneiros da televisão. Quando você era criança, você tinha noção da grandiosidade que é estar numa TV aberta? E como que era o cenário naquele momento? O que acontecia de, sei lá, uma novela que bombava na época? Você lembra disso? Eu lembro de bombar o Pantanal, o Carnaval na Manchete. As novelas brasileiras sempre foram uma tradição, elas sempre tinham essa capacidade. Os programas de humor também davam muita audiência. Na época o Jô e o Chico tinham muita audiência na Globo, tinha uma força muito grande. O esporte também sempre teve muita presença, presença marcante. Programas como o Flávio Cavalcante, o Jota Silvestre e tantos outros. E aí foi quando começou a entrar a era dos programas femininos. Eu tive a felicidade de poder ser convidado para fazer o TV Mulher. A Globo imperava totalmente, como ainda, na TV aberta, é muito forte. Naquela época a Band era também muito forte. O que a gente tinha de diferente ali, a Manchete, a TV Cultura, ela também era forte. Daí fui para a TV Gazeta, na TV Gazeta voltei para a TV Cultura, da TV Cultura fui para a SBT, do SBT fui para a Globo. Então 17 anos de Globo? De programa, né? De programa. Eu, na Globo, 18. Nossa, já é maior de idade lá. O pessoal mais jovem tem migrado para séries, para o streaming, mas a gente vê a força da televisão quando a gente é uma novela de sucesso, ou então programas de auditório. Você assiste TV? Assisto bastante ainda, eu sou de escuta, eu não sou tão moderna assim, eu não sei baixar as coisas. Lógico que a gente vê uma coisinha ou outra no streaming, mas ainda a televisão que eu deixo ligada lá em casa, ainda assisto novela, curto o The Voice, só que eu fico muito chateada. Eu já ganhei um também, não o The Voice, mas eu ganhei o Astros. Abra a janela, vai ventar, pra cada página voar. Tenho certeza que essa leitura televisiva é obrigatória para todo mundo que realmente ama a televisão. A ideia desse livro é muito boa, título já adorei, né, biografia da televisão, não uma história da televisão, biografia da televisão, muito legal. O evento de livros de televisão mais importante esse ano, sem dúvida. Um trabalho primoroso de pesquisa, de muita história da televisão. A televisão, ela sempre foi uma janela do mundo para as pessoas, e continua sendo. Já viu o livro, vai pegar? Vou, vou entrar na fila agora. Ela tá pequena agora? Tá pequena? Não, tá, umas duas horas. É, é isso, tudo bem. Então tá dado o recado, leitura obrigatória para você que gosta de televisão, assim como a gente. Ah, ó, e tem um outro vídeo aqui no canal, uma entrevista exclusiva com os escritores José Armando Vanotti e Flávio Rico. Tá imperdível! E não se esqueça de se inscrever no canal Pouro na Cítrica e ficar sempre ligado o que rola no mundo da televisão. Até o próximo vídeo. Tchau!